O bagulho é ir pro estúdio fazer música, tá ligado? Fumar meus baseados. Tu curte pirar no teu trabalho. Pegar assim, pô, vou montar uma música. O que eu vou fazer aí? Pô, agora que tu é de acender. Chegou a hora aí, sim. Vou colocar todos vocês. Acender junto. Olha só, eu queria dizer que essa vela aqui, quem bolou foi tuer. E, pô, se tuer te passa a banza, tu lá te tora a banza. É tipo isso, mano. Ele falou que isso aqui não é maneiro, não. Maneiro é o bique. Dá. Tem uma aqui, velho. Tem uma aqui. Pega aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na mão. O que eu tava falando mesmo, mano?